My time is up, your game is like my heart, moving, past time has no meaning for us, it's not enough, will it make it better or just stand here, learn to say it? Super Campeões conta a história de Oliver Tsubasa, um garoto de 11 anos, que tem grande talento no futebol. Ele é reconhecido por um ex-grande jogador brasileiro, Roberto Hongo, que o treina para a corte. Oku Gorei, essa será a terceira temporada, uma das novidades, são as mudanças de estúdio e designer. Um mangá japonês chamado Tokyo Guru. Uma eleva em Ares no também vai se passar após os eventos do jogo original contra o Colégio Zeus, só que em uma realidade paralela, focando em três protagonistas. Majors 2, continuação do famoso anime de basebol agora focado no filho do protagonista anterior. Voca por na história sempre que uma garota está indo para o colégio, algo bizarro acontece no caminho. Negalo Box conta a história de Junkidori, que participa de lutas de boxe underground para viver. Ele entra no ring novamente, mas encontra uma determinada pessoa, JD, que enfrenta um desafio arriscando tudo. Golden Kamui em Okaido Tsujimoto sobreviveu à guerra russo-japonesa da era Meishi, apelidado de um imortal na guerra. Ele procura riquezas através de uma parceria com uma garota da trigo, Aino, salva sua vida e a própria natureza para encontrar o tesouro. E a garritante no Yuusha acompanha um universitário que acaba indo parar no mundo de fantasia, junto com outros estudantes, cada um recebendo armas ledárias. Ele passa a querer vingança, mas passa a mudar ao conhecer uma escrava. Shoku G tem só uma 4 quarta temporada desse anime foda de culinária. O Noero 3 continuação dessa obra de super-heróis. O Noero 3 continuação dessa obra de super-heróis.